Bom dia e nós estamos aqui com o padre Eudinei Carneiro da paróquia Santo Antônio de Gurupi para uma nova leitura sagrada. Hoje, Josué 24, de 14 a 22. Então vamos à leitura, né padre? Bom dia e muito obrigada. Bom dia, doutora Andréa, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui ao lado dessa grande mulher participando desse momento tão importante. Agora, pois, temei ao Senhor, servio com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Núo Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e que entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de ou diante de todos nós todas essas gentes, até o Amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servide a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Muito bem. Então nós temos aqui, né padre, partes interessantes aqui essa leitura, porque a renovação da aliança, primeiramente é uma renovação de nós mesmos, né? Mas para que haja renovação é preciso o perdão. E aqui se eu ler novamente, de uma forma assim, tão secamente, diz que o Senhor não cabe o perdão, né? Nessa vida. Pode explicar para nós essa parte dessa leitura, padre? Olha, Josué, ele é aquele continuador do projeto salvífico de Deus através de Moisés. Às vezes a gente tem essa preocupação muito de deixar um marco na história, todos nós queremos, é importante, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus, né? Moisés saiu com o povo da terra da escravidão, do Egito, mas ele não entrou na terra prometida, na terra de Canaã. E Josué, que era o seu auxiliar, que deu continuidade ao projeto de Deus, né? E aqui nós temos três temas importantes nessa leitura, como a senhora falava bem antes aqui comigo, nos bastidores. O primeiro é a aliança, né? Nós sabemos que Deus, ele é um Deus também ciumento. Ele não aceita dividir, partilhar o coração dividido, né? Ele é um Deus que exige a exclusividade, né? Não poderes servir a Deus e ao dinheiro. Jesus, nosso Senhor, vai depois falar isso. Não poderes servir a dois senhores, você vai amar um e vai odiar o outro. Então o tema da aliança é muito presente. E o símbolo da aliança é o pacto, né? É a fidelidade, é o amor, é a entrega. O outro ponto é importante, é os próprios deuses, né? Como existiam vários deuses, nós sabemos que naquela época era muito forte o politeísmo, né? Polis quer dizer vários, né? Então o politeísmo era muito presente naquela cultura judaico-cristã, naquela cultura greco-romana. E Deus, nós temos três religiões hoje que professam a fé no Deus único. É o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E o ponto central que nos toca mais de perto é essa opção de Josué. Deus respeita a nossa liberdade. São Tomás de Aquino vai dizer que o homem é senhor dos seus atos. O homem é soberano nas suas escolhas. E Josué está respeitando a liberdade. Olha, se vocês querem ir por outros caminhos, vocês podem ir. Agora, eu e minha família, outras tradições vai trazer eu e minha casa, nós serviremos ao senhor. É porque realmente não tem como, não é, padre? E quando a leitura diz que não há o perdão, ou não há, que no caso aqui a gente está falando, não há como servir a dois senhores, é porque naquela época realmente havia uma leitura religiosa materialista, né? Onde era preciso, havia tantas tradições de queimar um animal em prol de Deus tal, né? Sacrifícios, holocaustos. E que isso, Jesus veio e o cristianismo veio consagrar que não é preciso e nem é, não é que é preciso, é que é inviável. É um absurdo isso, né? É, eu, uma das críticas mais duras que eu acho no cristianismo, né, é aquela questão que Jesus vai colocar. Lá, fazendo uma crítica através de Isaías. Lá no Antigo Testamento, Jesus depois vai citar Isaías, quando ele está na sinagoga, esse povo me honra com os lábios, né, mas o coração está distante de mim. Então, o que adianta a pessoa fazer tanta penitência, tanto sacrifício, tanto holocausto, mas não consegue perdoar o irmão, não consegue praticar a caridade, não consegue amar a Deus acima de todas as coisas, né? E Jesus vai falar lá em Mateus, eu prefiro, eu me identifico mais com a misericórdia do que com o sacrifício, né? Então, essa é a importância do perdão. Sem o perdão, nós não podemos servir a Deus, né? O perdão, ele é essencial, ele é fundamental. E esse tema do perdão, ele é relevante na família, porque quantas vezes o esposo vai falhar, quantas vezes o filho e os filhos vão falhar, quantas vezes, às vezes, a esposa vai falhar. Mas quando há um perdão, é uma oportunidade de recomeçar, porque se um está zangado com o outro e ficar aquela semana toda, daquele climão, aquele clima hortil, um tem que ceder, né? Um tem que dar o braço a torcer, como no ditado popular, para que as coisas voltem à sua normalidade. Então, a renovação da aliança, ela é necessária, ela se faz abençoada, e ela parte do perdão, né, padre? Sim, sim. A aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ter, né, a aliança que Deus faz com o povo, é uma aliança de amor, né? Por isso, no dia, né, daquela aliança, né, os sacerdotes, Neemias e Esdras, eles vão estar fazendo a leitura para o povo, né, das clausas, dos tratados, dos dispositivos legais, e o povo vai celebrar, né, o povo vai vibrar com esta aliança. e a aliança, o marco da aliança do Antigo Testamento é o decálogo, né, são os dez mandamentos, as dez palavras, né, deca, dez, cálogo, palavra, né, então, as dez palavras sagradas. E, a partir daquele momento, Deus selou a aliança com o povo. Agora, como a senhora falou, Jesus, ele vai selar uma aliança baseada em dois mandamentos, o amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor ao próximo, né, como a si mesmo. Então, Jesus vai dizer, nisso consiste toda a lei e todo o profetismo. É, e pra mim, sempre há uma lembrança quando Jesus, pregado na cruz, diz, então, ao seu pai, né, ao nosso pai, que nos perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos, né, e ali ele nos perdoa e ainda pede por nós o perdão. Então, melhor que um exemplo desse, quando eu leio aqui a renovação da aliança e percebo tantas famílias com dificuldades nos relacionamentos, por falta de perdoar, por falta de desculpar, que é uma coisa ainda mais simples, né, padre? E vão criando mágoas e, por fim, uma bola de neve onde desencadeia nos divórcios, nas separações, antes disso, em crises familiares, onde os seus filhos estão sofrendo, vendo todo aquele desencanto familiar, né, e eu não falo só de relacionamento entre marido e mulher, falo também de relacionamento com a sogra, sogro, cunhados, irmãos, né, a família precisa se perdoar, se desculpar a todo momento, resgatar os valores e lembrar do sacrifício de Jesus ainda pedindo por nós? É, na cruz nós temos um Jesus, né, diferente, porque todo crucificado, todo ladrão, ele já enfrentava a cruz com raiva, né, com sentimento de revolta contra os romanos, porque realmente era um cartigo muito pesado. E Jesus, ele encara a cruz, né, com o sentimento de perdão. E outra coisa, na Bíblia, o perdão, ele é essencial, nós temos Jesus citando quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Sete vezes, ele diz setenta vezes sete, né, sete na Bíblia é o número da perfeição, mas para dizer sempre que nós vamos perdoar. Agora, o que que nós notamos? Notamos, como a senhora falou, às vezes, uma coisa pequena, ela vai se agravando. E a falta de perdão é uma das coisas que mais gera, né, as separações. E, às vezes, é uma coisa simples que a pessoa pode relevar, perdoar, ceder também um pouquinho por causa de uma motivação maior. Por trás de uma família tem os filhos, por trás de uma família tem um projeto de vida, e ainda por trás de uma família tem também um patrimônio, né, por isso também a sabedoria do Estado, da lei, em proteger aquele patrimônio, né, e quando há uma separação, a tendência é dissolver, né, a separação, ela traz consequências irreparáveis. Porque, de repente, alguém que é meu amor, alguém que é meu bem, alguém que eu quero bem, passa a ser um motivo pra mim de raiva, porque vem um processo, vem um litígio, vem audiências, vem ordens judiciais, e passa a ser um desgaste, né, para a pessoa. Jesus, ele vai falar isso no Evangelho, quando ele diz, olha, se teu irmão pecar contra você, você deixa primeiro o seu ofertório, vai reconciliar com o irmão, e depois você faz a sua oferenda. É melhor reconciliar com teu irmão, antes que ele te entregue o oficial, e o juiz, né, vai te entregar o oficial, e o oficial de justiça vai te colocar na cadeia. Então, tem coisas, eu percebo hoje, pela experiência também na área jurídica, quantas coisas que poderiam ser resolvidas em casa, quantas coisas que poderiam ser resolvidas no diálogo. Mas nós temos uma tendência muito truculenta, né, nós queremos, às vezes, sair por cima, sair com razão, e, às vezes, a pessoa gasta muito mais com o advogado, do que se tentasse resolver num clima mais harmonioso. É verdade, sabe as palavras, padre. Bom, nós estamos aqui finalizando a nossa leitura sagrada, e nós pedimos, né, padre, que compartilhem com seus amigos esse momento de leitura sagrada, que possam curtir e comentar conosco aqui o que vocês consideram dessa leitura, como que está a vida de vocês. É, e nós deixamos, sobretudo, essa mensagem aos casais também, que encontram dificuldade. Isso aqui é importante para o casal o temer a Deus, né, não é que uma família que vai para a igreja, ela é mais abençoada, não é que uma família que busca Deus tem de tudo dar certo, mas uma família que tem um Senhor, ela é mais resistente, ela consegue perseverar as dificuldades. Se Josué não temesse a Deus, ele iria pela cabeça dos outros. E a tendência das famílias são essas, quando aparece uma dificuldade, já quer recuar, já quer desistir. Josué, ele toma uma posição, na vida a gente tem que ter uma posição, né, às vezes pode ser chato, pode ser dolorosa, mas a gente tem que tomar uma posição. E ele faz a opção pelo Senhor, olha, se alguém quer ir por outro caminho, que vá. Agora, eu e minha casa, eu e minha família, nós ficaremos, né, com o Senhor. É isso. A decisão é paz, né? É paz. É. Padre, nós estamos aqui finalizando e agradecendo, porque a leitura sagrada vem ao ar no YouTube, no meu canal do YouTube, todos os sábados, às sete horas da manhã. E nós contamos com você. Até o próximo. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.